Vamos lá, boa noite pessoal, deixa eu virar essa iluminação pra cá, pronto. Boa noite pessoal, eu acho que agora foi, eu acho que agora foi. Vamos lá, eu vou esperar o pessoal ir entrando aí na live, tá? Apesar que o pessoal essa hora deve estar começando a querer assistir a novela, né? Mas vamos lá, mas já tem uma pessoa, quem for entrando na live e quiser que fale o nome ou o bairro, já coloca aí, tá bom? Andréa Silva, boa noite Monteiro, Jean Maru, boa noite galera, vamos lá. Já tem 14 pessoas na sala, o que eu vou pedir pra você? Entrou, dá um like, entrou, dá um like, tá bom? Porque pelo menos assim eu vou saber se você está gostando ou não do conteúdo. Então o vídeo de hoje é, terça NPJ, vantagens e desvantagens. Eu elenquei aqui alguns pontos que eu estava conversando com a Rose, tá? Mas bora lá, vamos lá falar o nome do pessoal aqui, dá um minutinho aqui, vamos lá. Luguel de Camelagem, acho que o Leonardo já está aqui. Rony Ivo, Rosana de Paula, oi Monteiro, Rosana do tio Patinhas Brinquedos, Montemor. Josiane Sabino, oi Monteiro, LS Kids, boa noite. Esta Toy Kids aí, meu querido, hoje consegui, estou desde as sete esperando. Ô louco, é oito horas. A gente está em casa, a filha tomando banho, a mulher dando janta pra outra bebezinha, aquela bagunça e fala de lá, fala de cá e eu tentando me organizar aqui. Vamos lá. O áudio está bacana? Já vão sinalizando aí, por favor, o áudio está bacana? Rafael Lima, Sérgio Ricardo Lopes Lopes, Flávio Martins, José Roberto, Armanda Carvalho, Rony, Diogo Silva, vamos lá. Andresa Bezerra, Rony Ivo, Rosana de Paula, show. Então o áudio está bacana, está legal. Então, bora lá, bora lá. Primeiramente é o seguinte, tem 29 pessoas na live, 12 likes. Está faltando aí 17 pessoas, dá o joinha. Dá o joinha, pelo menos a gente fica sabendo se você está gostando ou não desse quadro, dessa interação aqui, tá? Acho que isso é interessante. E não custa nada, foi de graça, é só apertar aí no botãozinho assim, ó. Apertou, já era. 31 pessoas, bacana. Já dei meu like na era, Henrique, show, obrigado. Lauro Ferreira, salve, esse assunto é bem interessante. Edequides, locações de brinquedos, boa noite Monteiro, Edilson de Deda. Edequides, locação brinquedos, Barrocas Bahia, beleza. Então, beleza, 30 pessoas, 20 likes. Está faltando 10 aí, tem 10 que está devendo aí para mim, tá? Então é o seguinte, vou fazer um comentário. Quando a gente começou em 2012, a nossa salvação foi um amigo da Rose, que ele tem uma empresa, tá? Ele tem uma empresa e a gente estava querendo saber como a gente ia fazer para estar formalizando a nossa empresa, que a gente queria ter CNPJ. E na época a gente ia pagar para uma pessoa fazer o CNPJ para a gente. Lelica Fest, acabei de entrar e dar o meu link, meu like, né? Beleza. Josiano Sabino, está ótimo Monteiro. Josiano, Curitiba, seus vídeos me ajudam muito. Beleza, bacana. Então, esse amigo da Rose foi e falou assim, ó, vocês não precisam falar, vocês não precisam pagar para ninguém abrir o CNPJ. Existe um site, esse site é um site nacional, que é o portaldoempreendedor.gov.br. Tem que tomar cuidado porque existe um portaldoempreendedor.com.br. Lá é cobrado. Esse .gov.br é gratuito. Então você entra lá e você consegue se formalizar. Então a nossa salvação na época foi isso, tá? A gente foi, em questão de minutos, a gente foi e se formalizou. Existem benefícios, existem vantagens, a princípio todas. Uma delas, você vai ter CNPJ. Então você tendo CNPJ, dependendo da forma que você abrir, dependendo da forma que você fizer essa formalização, você vai ter uma facilidade na hora de solicitar junto à prefeitura do teu estado, do teu município, emissão de nota fiscal eletrônica. Pelo menos aqui em São Paulo já é nota fiscal eletrônica, não existe mais de papel. Tá ok? Então essa é uma vantagem. Outra vantagem. Junto a entidades financeiras, os bancos, existem bancos que te dão um certo limite e te dão uma regalia na hora que você vai abrir a sua conta PJ. Outro ponto, casando essas duas situações. O CNPJ ter a conta PJ, conta pessoa jurídica, é interessante você ter, porque quando você menciona no contrato, para uma pessoa e principalmente para as empresas, as empresas, tem empresas que fazem a seguinte exigência. Além de você ter que ter o CNPJ, você tem que emitir a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço eletrônica, e além disso, para ela fazer o pagamento, ela precisa depositar numa conta jurídica que tenha esse CNPJ. Então fica a dica aí, tá? A gente já pegou muita situação assim. Tem que ter o CNPJ, tem que ter a conta PJ, e além disso, eles só pagam se for feito depósito na conta, que não esteja no seu CNPF, no seu CPF, e sim no seu CNPJ. Então, essa é uma dica interessante. Outra coisa, a Rose, ela já recebeu já duas vezes salário e maternidade. Engravidou, afastou, foram quantas parcelas, lindinha? Cinco parcelas. Eu não vou falar o valor aqui, porque enfim, né? Eu não quero que esse vídeo fique desatualizado. Mas a Rose conseguiu receber cinco parcelas do nascimento da nossa pequena Giovana, e depois agora da Juliana, também cinco meses. Então isso é uma coisa positiva. Tem auxílio-doença, né? É bom. Pensão por morte, vai que acontece alguma coisa. E outra, se você se acidenta aí no trajeto aí, carregando, fazendo alguma coisa com o brinquedo, você pode dar entrada e receber tudo isso. Aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade. Isso é bacana. Lembrando que essa aposentadoria é de um salário mínimo, tá? Então, fica atento com isso. Aposentadoria por idade ou por invalidez, você vai receber um salário mínimo. Então você tem que ver se realmente isso aí vai suprir a sua necessidade como ser humano, tá? Então vamos lá. E aí a outra vantagem também de ter o CNPJ é que você pode emitir nota fiscal de serviço eletrônica. Tudo isso que eu falei são as vantagens, tá? A desvantagem, no meu ponto de vista, uma das desvantagens é quanto a essa questão de você receber um salário mínimo, tá? Então é interessante você ir no banco e ver um plano de previdência e pagar a parte, tá? Porque nós sabemos muito bem que hoje, na atual conjuntura econômica que vive o país, não só hoje, como em qualquer outro momento aí atrás, a pessoa se aposentar com um salário mínimo não dá, tá? Um salário mínimo, se brincar, dependendo do estado de saúde da pessoa, não vai dar nem para pagar o total de tudo quanto a remédio, né? Então, eu acho que tem que ficar atento com isso. Outra coisa, não é só ter benefício, você também tem as suas obrigações. Obrigação mensal, todo dia 20, de pagar o seu DAS, documento de arrecadação simplificada. E uma vez ao ano, é você informar a sua receita anual no site, tá? Então, fica atento com isso. Quanto à questão do DAS, é o seguinte, o DAS, se você não paga um mês, dois, três, quatro, ele vai acumulando. O que vai acontecer? Essa dívida, sem chance, ela não vai caducar. Não fica pensando, ah, vai caducar. Não caduca. Ela vai, você vai ficar, o seu nome vai constar na dívida ativa da União, tá? Então, quando você se formaliza com o CNPJ, agora presta atenção no que eu vou falar. Quando você se formaliza como microempreendedor individual no CNPJ, o que que acontece? Lá você está dando ok, que tudo que você ficar devendo para o Estado, quanto a esses recolhimentos, você paga não somente com os bens ou com aquele capital social que você informou no momento da abertura. Você vai pagar com os seus bens, não somente da empresa, como seus bens pessoais, tá? Então, dependendo do acúmulo de dívida que tiver, em um momento ou outro eles vão cobrar. E se eles cobrarem e você não, ah, mas a minha empresa é só isso aqui, e não suprir essa dívida, eles podem sim entrar com a ação e reaver o que você tem de objeto pessoal. Então, um carro, uma casa, enfim, sei lá, várias outras coisas. Ah, um outro ponto que eu estava esquecendo. Quando você é MEI, microempreendedor individual e você opta pelo Simples Nacional, ou não optando pelo Simples Nacional, o legal é que você não precisa pagar contador, tá? Então, eu estou falando isso porque eu escuto de tudo. Ah, mas eu pago contador, sendo MEI. Não precisa, não precisa, porque não tem guias de recolhimento. É uma guia só, que é a DAS, Documento de Arrecadação Simplificada, que você vai pagar todo dia 20. E uma vez no ano, no início do ano, você entrar lá e fazer a declaração anual da receita que você teve no ano anterior, tá bom? Então, é isso aí. Eu acho, eu acho particularmente válido você ter o seu CNPJ, porque na hora que você vai fechar com o cliente, você pode falar, pode ficar tranquilo, eu tenho o CNPJ, eu te informo, você pode pesquisar o meu CNPJ nos órgãos de proteção de direito ao consumidor e você não vai achar nada. Então, até mesmo nós aqui, a nossa empresa, quando a gente utiliza desse argumento, quando o cliente é a primeira vez que está alugando com a gente, isso dá uma certa tranquilidade para ele e também dá uma tranquilidade para mim, porque eu não vou querer botar o nosso CNPJ no vinagre, no lixo, deixar sujo aí por conta de 1, 2, 3 ou 5 ou mau atendimento ou falta de atender o cliente, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso. Vamos lá. 45 pessoas, 24 likes, eu combinei uma coisa com o Leonardo, deixa eu dar uma olhada aqui, hoje, essa é a quinta live, tá bom? Essa é a quinta live, para que eu, Monteiro, participe da próxima segunda-feira com outra live, agora eu vou começar a fazer alguns pedidos, tá? Vou explicar. Teve o último vídeo, até esse momento deu 468 visualizações, significa que 468 pessoas viram o vídeo. E somente 162 deu aquele like. Então, para que eu possa medir e saber se realmente você está gostando desse quadro, eu vou fazer uma estimativa aqui e eu vou fazer um pedido, tá? Então, esse pedido é o seguinte, para que eu possa continuar com esse projeto junto com o Leonardo, para fazer a sexta live, eu vou fazer um pedido de 400 likes. Se até domingo à noite não tiver 400 likes, não contem comigo que eu não vou fazer a live, a não ser que acumule e chegue 400, aí sim eu vou participar. Porque eu acho que essa é uma forma da gente saber se realmente o pessoal está gostando ou não, tá? Então, é isso aí, eu estou fazendo essa live agora, o Leonardo está esperando eu terminar, então terminou essa live aqui, correm lá para o canal dele no YouTube Aluguel de Cama Elástica, o Leonardo da Brinquedo Kids, tá bom? E eu conto com a sua ajuda aí quanto à questão do joia, tá bom? Eu acho que eu fiz o pedido de 400, é isso? É, 400 likes, é isso, 400 likes. Então, 400 likes. Assistiu o vídeo? Dá um like, dá um like para a gente saber se está tudo beleza aí, tá bom? Então, é isso aí, eu conto com vocês, eu espero que na próxima segunda-feira tenha 400 likes, porque se não tiver, o Leonardo faz sozinho aí, tá bom? Então, é isso aí, tchau, tchau, um abraço para vocês. Leonardo, dá continuidade aí, tá? Vai lá! Tchau! Tchau!